Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou demonstrar a técnica de mobilização articular com movimento para ganho da extensão do punho do paciente, então, pós-operatório, fratura do rádio distal do punho direito, ok? Então, eu posicionei um apoio para o paciente, poderia então ser uma mesa com extremidade livre, o paciente sentado ao lado, uma poltrona, enfim. Posicionei ele sentado, com o antebraço todo bem apoiado, com a extremidade distal, então, região do punho livre, ok? E nós vamos trabalhar o que? O movimento de extensão do punho do paciente. Faz você ativamente o máximo de extensão que você possui. O que você sente no final desse movimento? Se tivesse um bloqueio aqui, vamos lá. Aí, claro, o paciente pós-operatório, né, sente como se fosse uma rigidez, um bloqueio na região dorsal para ganho da extensão do punho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estabilizar a una do paciente no aspecto distal lateralmente a ela, com a minha webspace, a minha mão de fora, e com a minha mão interna, eu vou fazer o deslizamento, então, dessa primeira fileira carpal, logo após, após o processo estilóide aqui do rádio, eu vou deslizar no sentido da una, ok? Posiciono, então, a minha webspace na primeira fileira carpal, na minha mão lateral, na região da una, e vou aplicar essa estabiliza e essa eu vou mobilizar no sentido desse deslizamento, esse glide, então, que seria um glide medial na posição anacônica. Posiciono, estabilizo com a mão lateral e deslizo a primeira fileira medialmente. E vou pedir para o paciente fazer ativamente o movimento de extensão e vou acompanhar o movimento no plano articular. Estende, volta. Estende, volta. O movimento fica igual, melhor ou pior? Que você fazendo sozinho. Está mais ou menos igual. Parecido. Então, se está parecido, a gente tem que buscar uma nova forma. Vamos tentar agora estabilizar o rádio, ok? Distalmente. E deslizar a primeira fileira carpal agora no sentido do rádio. Faz a extensão e volta. Ficou igual ou melhor ou pior que o outro? Está igual. Parecido com o outro. Uhum. Tá? Então, vamos tentar um novo ajuste aqui, ó. Igual você fala pelo sentido da rigidez no final aqui. É isso mesmo. Então, a gente vai entrar com a overpressure. Então, uma pressão extra. Por quê? Porque a rigidez está sendo um fator limitante. E não causa dor de dor ou desconforto na articulação. Eu vou manter a estabilização da uma distal e vou deslizar a primeira fileira carpal. No final, eu quero que você faça a pressãozinha com a outra mão na palma da sua mão, tá? Tá bom? Porque não precisa pegar pelos dedos. Ou seja, vamos tirar os tendões da estratégia que a gente vai utilizar. Você vai tentar pegar mais na palma da mão para estender. Estabiliza, faz um movimento de extensão, a outra mão contrária. Isso. Força lá. Um, dois, três. Pode entrar aqui pelo olho. Quatro, cinco, seis. Vou. E a vou. Pressãozinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui por trás, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso. Levou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Voltou. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fechar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aquela pressãozinha aqui no final. Faz um movimento você sozinho agora. Claro que a sensação ainda é de rigidez. A gente está no trabalho pós-operatório de ganho de amplitude. Vê se tem um conforto maior para você quando eu fizer o glide diferente. Agora eu vou empurrar nesse sentido aqui. A gente quer ver o que a gente ganha mais com paciente. Levou. Pressão com a outra mão. Isso. Porção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quanto ao conforto é parecido ou é igual? Parecido. Parecido, tá? Veja lá até o final. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Voltou. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Veja o movimento que vai ser. É a rigidez no final. Bem, seria uma técnica para a gente criar algumas estratégias para tirar o desconforto do paciente da mobilização. Porém, no caso dele, a gente vai precisar usar mais carga. Então, no vídeo a seguir, eu vou estar explicando para vocês como a gente utilizar mais carga. Também com esses glides. Com, enfim, os ajustes articulares para a gente poder ganhar mais amplitude de movimento. Esse processo, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.